Eu sou Diogo Proença e sou a ASM, o jovem embaçador de Portugal. Decidi juntar-me à ASM porque é uma das mais antigas e prestigiadas sociedades de microbiologia do mundo. E aí, recentemente, como sendo embaixador da ASM para Portugal, penso que pretendo desenvolver uma melhor interação entre cientistas e não cientistas em Portugal. Os novos cientistas podem também, para além de uma carreira científica, desenvolver um trabalho a nível da comunicação de ciência, bem como na política de ciência, com isso tornar o mundo melhor em termos ambientais, clínicos e energéticos.